Música Contudo hoje eu não fico de fora Só saudade e apesar eu chego rei e me faz fora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Só saudade e apesar eu chego rei e me faz fora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Música Contudo hoje eu não fico de fora Só saudade e apesar eu chego rei e me faz fora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Eu vou com tudo hoje eu não fico de fora Só saudade e apesar eu chego rei e me faz fora Nada derruba um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora Pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi Coração pula no peito, lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito, saudade que não tem fim Música Obrigada Música Boa tarde a todos, boa tarde a todos os nossos catarinenses nessa sexta-feira Hoje é o dia, é o dia 13 de maio, ano 2016 E nós abrimos o show da tarde Com a Suzy e também o Peter Vamos aplaudi-los E aí galera, tudo bem? Você é a Suzy? Suzy? Suzy é Tudo bem? E você é o Peter Falcão? Peter Falcão Aí garoto Sempre muito bom estar aqui nesse programa maravilhoso, alegre, alto astral junto com você e toda essa galera Cuidado com o Falcão, que o Falcão gosta de voar muito, muito lá em cima Tá preso aqui na corrente Tá preso, isso é bom, isso é bom As mulheres estão mandando, né? E obrigado pela vinda de vocês Nós que agradecemos Que bom que vocês têm um repertório bacana, extenso E você consegue trazer um modelo, modelo de personalidade pro palco Obrigado, mas antes, o telefone, o telefone de vocês O telefone tá show 8487-6350 8487-6350 8488-84-87-6350 48 48 Santa Catarina Vamos aplaudi-los! É claro que é sempre um prazer diferenciado É sempre um programa novo É sempre um programa novo Porque a cada dia que passa as coisas, elas acontecem com muita velocidade E o telespectador e o telespectador e os internautas, eles são super, 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 super exigentes Eu até estava pensando o seguinte Eu até estava pensando o seguinte, agora eu vou criar um próprio uniforme pra mim Não, mas aí não combina Não, mas aí não combina, não combina, não combina Porque televisão é algo diferente Televisão, ela é magia Televisão tem telespectador e internautas de todo tipo de pessoas, de pensamentos E hoje, e hoje, e hoje o nosso convidado central, ele é modelo em termos de gestão Tijucas hoje é uma nova cidade É uma nova cidade Mais qualidade de vida, mais segurança Os professores valorizados Enfim, tudo isso, tudo isso Esse modelo de gestão Esse modelo de administrar Ficha limpa Ficha limpa Tudo isso nós vamos conhecer de perto hoje Portanto, a gente caprichou aí mais de 30 perguntas Para que vocês pudessem ficar bem à vontade E é muito legal a gente conhecer um modelo de gestão Portanto, vamos aplaudir o nosso convidado central O engenheiro, o nosso prefeito Valério Tomasi Muito bem, muito bem, muito bem É o show da tarde para todos os nossos catarinenses E mais uma vez, dizendo que é sempre um prazer De receber todos vocês Nós já estamos nos programando para a nossa casa nova Vocês estão vendo aqui que a gente já está tirando um pedacinho daqui, um pedacinho dali E a nossa casa nova já está pronta E a perspectiva é agora para o final do ano E lá é uma televisão modelo A Prima já não deve nada para as nossas concorrentes A Prima não deve nada Agora, com a nova casa lá É tudo eletrônico Nós vamos mudar Isso aqui vai ser tudo museu Tudo museu Tudo museu Então, aguardem, aguardem Modificações no cenário No cenário da comunicação Então, queremos cumprimentar O município de Tijugas Queremos cumprimentar todo o secretariado Queremos cumprimentar todos os vereadores E, é claro, parabenizar o prefeito O prefeito Isso aqui, para quem é isso aqui? Para mim? Isso aqui, para mim? Para mim? Para mim? Porque isso aqui é um daqueles importados lá dos Estados Unidos Por isso que eu estou achando assim, diferente, né? Prefeito Valério, seja bem-vindo, parabéns Obrigado Bom dia É boa tarde, boa tarde, né? Boa tarde, né? Está tudo bem, prefeito? Está tudo bem, graças a Deus Muito bem, então nós vamos iniciando a nossa mesa redonda Eu peço que os perguntadores, quando fizeram a pergunta Diga, ó, pergunta número um Para que ninguém repita E que a gente faça uma mesa super, super técnica Então, queremos inicialmente cumprimentar o nosso embaixador da paz O nosso mestre Arcanjo Espíndola Obrigado pela sua vinda, por favor, cumprimente o prefeito Valério e faça a sua pergunta Boa tarde a todos os ouvintes Aos companheiros da mesa É uma grande honra ter o doutor Valério entre nós, prefeito Uma alegria muito grande E eu queria fazer a primeira pergunta para o senhor Como o senhor surgiu na política, com essa carreira até, prefeito? Bom, boa tarde, né? A todos E respondendo Ao embaixador da paz A política surgiu na minha vida Desde a faculdade Aos inícios da faculdade A gente começou a desenvolver Naquele momento ainda de ditadura que o país vivia Nos anos 79, 80 E depois eu vim trabalhar no órgão público Mantive sempre a minha independência como profissional liberal, engenheiro civil Mas também trabalhei no órgão público, na prefeitura de Tijuca E a gente começa a se envolver com a população, com o público, com as coisas do público em geral E a gente se apaixona e tem vontade de fazer E a vontade de fazer fez com que o Valério se envolvesse, propriamente dito, em pleito eleitoral Sendo vereador, sendo secretário, sendo presidente do legislativo E, finalmente, prefeito da cidade querida de Tijucas, que eu tanto amo Queremos também agradecer a presença da nossa renomada jornalista Miriele Cardoso Seja bem-vinda Cumprimente o prefeito Valério Tomás E, por favor Boa tarde, Tadeu Boa tarde, Valério Boa tarde a todos A minha pergunta é de número 20 Como está seu relacionamento com os vereadores? Bom, o relacionamento do executivo com o legislativo É extremamente sadio Respeitável Com toda a isonomia, toda a independência Mas com muita harmonia Então, esse é o papel principal Que o executivo tem que trabalhar Junto com a Câmara de Vereadores ou com os vereadores em si Você tem que estar afinado Você tem que respeitosamente trabalhar Para poder ter a sustentabilidade da administração A dependência que o executivo tem No sentido do legislativo Da aprovação daquelas leis tão importantes Que precisa ser feita no dia a dia Portanto, esse relacionamento Esse trabalho tem que ser muito cordial Muito verdadeiro e muito sincero Nós temos o microfone no lado esquerdo aqui O diretor Ah? Temos então Por favor, o microfone aqui está Ok Passa lá, prefeito, por favor Passa lá, prefeito, ok Então, queremos agradecer a presença do nosso Doutor, compositor Ronald Lemos Ronald Lemos, por favor Obrigado pela sua vinda Por favor, cumprimente o prefeito E faça a sua pergunta Obrigado, amigo Itadeu Pela sempre respeitosa deferência Boa tarde, amigos de casa Amigos da mesa Doutor Valério Tomaz Também bem-vindo novamente Pergunta número 24 Como está hoje a segurança no município de Tijucas? Obrigado, doutor Bom, falar em segurança é um pouco difícil Mas Tijucas não está tão bem em segurança Mas também não está tão mal Ou seja, nós sabemos da dificuldade do efetivo da polícia militar Da dificuldade da polícia civil Carecemos naturalmente de efetivos Tivemos algumas notícias nos últimos dias Bastante desagradáveis Mas a cidade vive um momento muito forte de crescimento De receber pessoas que vêm de outras cidades Em busca de oportunidade Porque a cidade é uma atrativa É uma cidade importante É uma cidade que acolhe muito bem as pessoas E é naturalmente que o crescimento da cidade Também a questão de segurança Nos deixa um pouco preocupados Temos uma proposta do governo De ampliar o efetivo De ampliar a dimensão Assim, da polícia militar De passar por uma outra categoria Para poder ter autonomia E me parece que nos próximos dias A gente tem isso assinado E possa transformar de uma companhia Em um setor maior Para que a gente possa ter Um pouco mais de efetivo E respostas mais ágil Na nossa população Queremos também agradecer a presença Para o nosso líder Aqui do município de São José Na Igreja Sem Mulher de Deus Doutor Daniel Nascimento Seja bem-vindo Obrigado pela sua vinda Cumprimente o prefeito Valério Tomasi E faça a sua pergunta Boa tarde Tadeu Boa tarde aos companheiros da mesa Boa tarde a você Que está do outro lado da telinha Que Deus abençoe a sua vida Boa tarde ao excelentíssimo senhor prefeito De Tijucas Minha pergunta que venho a fazer É referente Área da saúde Eu gostaria de saber Como se encontra O trabalho realizado Referente A saúde No município de Tijucas Sendo que é um problema nacional Mas infelizmente Nos dias de hoje Nós temos que trabalhar Acima de tudo Sobre a prevenção Questões de vigilância sanitária Das alimentações E assim por diante Como está sendo isso Abordado A questão preventiva Para que o quadro Hoje que nós encontramos Com a saúde Não continue crítico Como a gente tem visto Pelo nosso país afora Na área da saúde Graças a Deus Como nas outras áreas Do município Nós temos mantido Sob controle É uma ação muito forte De prevenção E você colocou Com muita propriedade A questão Todas as áreas da saúde No trabalho da prevenção Nós temos dez equipes Chamadas do PSF O ESF Que é aquela estratégia De saúde da família Que é um programa Do governo federal Mas que A grande parte dos encargos Isso fica sobre A tutela do município Então esse é o grande trabalho Que se faz Na prevenção Na visitação E ao encontro das pessoas Buscar O que está faltando Se precisa Para que se possa trabalhar A questão da vigilância sanitária Nós trabalhamos muito forte E graças a Deus Os nossos municípios vizinhos Foram afetados Pelo problema Da dengue Da zika De todas essas Essas ações importantes E o município de Dijucas Embora envolto Nesses municípios E foram atingidos Nós não fomos atacados Nós conseguimos manter Sob controle Todas essas ações Muito preventivas Muito fortes Antecipando sempre os problemas Na limpeza da cidade No saneamento No trabalho muito ostensivo Para que pudesse Conter sob controle E sem ser afetado E aí Como toda a saúde Principalmente Nosso posto de saúde Tem um trabalho Muito forte Nós hoje Não temos uma policlínica Mas nós temos Especialidades Hoje poderíamos ter Uma policlínica Na cidade Nós trabalhamos Em todos os setores Sempre no atendimento Estamos aqui na cidade A cada dia Com transporte Naquilo que a gente Não pode atender Na nossa cidade Nós fizemos esse trabalho Juntamente com a Secretaria de Estado Caiu muitos recursos Seja estaduais Federais Atrasos Mas nós não deixamos Por baixo A nossa saúde Nós fizemos um esforço Muito grande Fizemos aquilo Que o governo não faz Seja o estadual Ou federal Queremos também Agradecer a presença Do nosso explorador Da cultura afro A maior autoridade Aqui do nosso Estado Nesse segmento O protetor O protetor Dessa cultura Tão linda Tão importante Para o nosso dia a dia O senhor e pastor Obrigado pela sua vinda Cumprimente o renomado Prefeito de Tijucas O cara É graduado A formação dele é engenheiro E com pós-graduação Também é licenciado em ciências E produção e geomática São Valério Tomás Entendeu? Muito obrigado Pelas palavras Eu gostaria Antes de mais nada De dar um fraterno Abraço Ao Célio E ao Sérgio Do Restaurante Sabor da Casa Que está localizado Aqui em Capoeiras Que servem Delicioso café da manhã Marmitex Almoço e buffet E a gente está prestigiando Essa casa Porque essa casa Também é parceira Dos nossos eventos Como do evento Capoeira na Praça Que a gente iniciou Nessa semana E eu gostaria De dar um abraço Aos telespectadores Os amigos aqui da mesa Né? E Dizer que estou muito feliz Tadeu Estar com você E com os nossos amigos Aqui dessa mesa Prefeito Meu boa tarde Prazer renovado Em revê-lo Eu Tenho Acompanhado Sua administração A distância As informações Que me chegam De lá São excelentes Só de elogio Só de rigorzinho Nessa Sua caminhada Como administrador Do município As informações Que me chegam São de Pessoas Amigas minhas Que são seus munícipes Né? E de alguns Parentes Que lá Residem Parabéns Pela sua Administração A minha Pergunta A você Prefeito É De número Doze Na área De obras Uma preocupação Com a Humanização Da cidade O município É uma obra É uma obra Que revira Que Incomoda E que ela Traz Uma série De transtornos Mas nós estamos Fechando Até o mês De julho Esta obra Colocando Colocando em operação No primeiro No primeiro No primeiro momento Queremos Terem conhecê-lo No primeiro momento Nós recebemos De tênis Muito forte Que precisam Teremos também Agradecer a presença Dessa estrela É uma estrela Com certeza Com certeza Todas as pessoas Que ajudam pessoas São estrelas São estrelas Obrigado Ao meu grande amigo Renomado Pastor José Taborda Por ter aceito O nosso convite Para que hoje Pudesse Marcar presença E abrilhantar Também A nossa mesa redonda Por favor Cumprimente O seu amigo O prefeito Valério Tomaz E faça a sua pergunta Por favor Ok, Itadeu Um prazer imenso Estar aqui Prefeito Um grande prazer mesmo Fiz muita questão De estar presente É uma alegria Hoje, Itadeu Nós Comemoramos Um dia muito importante Hoje, né 13 de maio O dia que os brancos Tiveram uma atitude Digna Aboliram a escravatura Nós Eu tenho uma pergunta A fazer ao prefeito Que é a respeito Do impeachment Que nós estamos Passando Temos o presidente Temer Não sei se temos Algo a temer Por exemplo Um dos senadores Falou que Dentro de 180 dias Muita coisa pode acontecer E vão ser necessários 54 votos É fácil Diminuir Dois Daqueles que votaram Sim O senhor Concorda com ele De que É fácil Diminuir Dois Para eles não Alcançarem os 54 Votos necessários Para a cumprimentação Do impeachment Eu sinceramente Não acredito Nessa redução Acredito no sentido Contrário De buscar mais Votos Pela manutenção Pelo afastamento Definitivo Estes senadores Lá não podem trair Mais essa confiança Do povo brasileiro O povo espera Que O seu sentimento Que a vontade Do povo Seja respeitada Não quero crer Que eles possam Fazer Ter uma atitude Dessa Por diversos motivos Que possa ocorrer Em voltar atrás Em trair Porque aí seria Realmente uma traição Ao anseio A necessidade A vontade Que o povo brasileiro Depositou Nesse pessoal Não posso Crer nesse fato Me parece Que será mantido Essa postura Daqueles senadores Pela necessidade Que se faz Não falo aqui Sobre De vista Político Partidário Mas que o país Precisa Que esse processo Vai à frente E que as nossas esperanças Possam ser Realmente Validadas E que a gente Possa então Acreditar E dizer assim Vamos trabalhar Para um país Maior Mais justo E é isso que nós Precisamos E esperamos Vamos tomar agora Um suco O nosso suco Natural A fábrica Fia aqui em São José Aqui ao lado Dos correios E você encontra O suco O suco O suco natural Em todas Em todas Em todas As redes E supermercados Do nosso país Principalmente Nas redes Compe E nas demais Também É um projeto De exclusividade E vários Sabores De laranja De uva De abacaxi Suco O nosso suco Natural O nosso convidado Especial de hoje Da nossa mesa Redonda Ele vem lá De Tijucas Tijucas Engenheiro Engenheiro Pós Graduado Também É licenciado Em ciências E já foi Vereador Secretário Enfim Já teve um Ele subindo As escadinhas Subindo Subindo E chegou A prefeito E queremos ver Ele A deputada federal Senadora Governador Por que não Por que não E eu peço Por favor Que o nosso Artista Raul Seixas Cumprimente O seu amigo E faça a sua Próxima pergunta Por favor Boa tarde A todos Boa tarde Tadeu Boa tarde Grande Valério De Tijucas Prefeito Querido Para todo mundo Lá Que eu sei Tem um amigo Meu Que é Acho que Seu cunhado O Felts O Valmor Felts E a minha Pergunta É a número Dezoito Tem chegado Imigrantes Na cidade De Tijucas Tem Nós temos Cidadãos Que vem do Haiti Principalmente Do Haiti Que reside Em Tijucas E que tem Sido Acolhido Em Tijucas Tem Trabalhado Em Tijucas Continua Trabalhando Recebendo O carinho O apoio Para poder Dar a resposta As necessidades Que o seu país Não permitiu Diante de todas As adversidades Principalmente Daquele Terremoto Que destruiu Tantas vidas E outros Que vem em busca De oportunidade Não só Desta região Mas da própria América Latina Nós temos Muitas pessoas Que aportam Em Tijucas Pelo mercado Importante Que Tijucas Tem Pelas oportunidades Que Tijucas Oferece Pelas grandes Empresas E aqui Quero citar O orgulho Que temos De ter Uma empresa Chamada Porto Belo Que é De Tijucas E que a sua família Toda a sua história Está em Tijucas E que tem gerado Muitas oportunidades Para todos Que lá vivem Aqueles que buscam Espaço Também ao sol E Tijucas Acolhem a todos Portanto tem muitos Imigrantes Em Tijucas E que Trabalhando Contribuindo No seu trabalho Na sua história Na cultura Engrandecendo O município de Tijucas A próxima semana Estreia Na Rádio Mais Alegria Junto com o Tadeu Soares A Dra. Cátia Que atende aqui No Barão O prédio mais moderno De Florianópolis Da Fina Alto Gama 10 E ela reside Em Jurerê Internacional E O esposo dela É um Lidera Lidera Os pilotos Aqui do nosso Do nosso Continente Vamos dizer assim E ela é uma Renomada 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 Psicóloga E Nesse mês de maio Vai vir Só vai vir mulheres Aqui Sentando aqui Nessa fotrona Esse aqui é o último Homem Só mulheres Só mulheres E E hoje Na Rádio Mais Alegria A nossa estrela Que está lá Junto com o Tadeu Soares É Ela é uma das maiores Consultoras Do nosso Do nosso País Ela comanda Rubes Litt Contábio Doutora Ruth Vieira De Jesus Obrigado Pela Vossa Excelência Ter aceitado O nosso convite Obrigado Por estar junto Conosco Nesse projeto Da Rádio Mais Alegria Por favor Cumprimente Esse espetacular Prefeito Valério Tomasi E faça a sua Pergunta Obrigada Tadeu Por mais Esse convite A oportunidade Da Rádio Valério É um prazer Estar te vendo Aqui de novo Gostei muito Da tua mesa O ano passado São gestores Como você Que a gente Está precisando No nosso país Prefeituras Estados E nação São as coisas Simples Mas de uma forma Administrada Com seriedade Com boa vontade É isso que a gente Está precisando No país Eu escutei Do atual Agora Interino Presidente Que já tomou posse Falando palavras Que pra mim Já são palavras E atitudes Que já deveriam Estar sendo tomadas Já por muitos E muitos anos Décadas até Então na posse dele A gente ouviu isso Tomara Que isso Seja realmente Uma realidade Pra nós No Brasil Daqui pra frente Não esquecendo Eu não quero fazer Pergunta primeiro Mas eu hoje Vim homenageando Nossa Senhora de Fátima Vamos aplaudir Nossa Senhora de Fátima Eu segunda-feira Eu estava lá Pedindo a missa De ação de graças Que eu sou devota Nossa Senhora de Fátima E embora Nessa encarnação Eu vim espírita Desde criança Mas eu gosto muito Eu gosto muito da nossa Nossa Senhora de Fátima É um contato Muito forte Mas pensando Nessa Nessa atitude Dele De pedir Confiança Pedir Que ergam As mangas Que trabalhem Que tenham fé Que tenham confiança O que que tu O que que tu terias A falar A mais Sendo o gestor Que tu já és Na tua empreitada Lá em Tijucas Eu diria Eu ouvi as palavras Do agora presidente E isso Já teria que ter sido Feito antes Não dá mais Pra brincar De administrar Não dá pra brincar Com dinheiro público Já foi tempo Que poderia sobrar Hoje não sobra Hoje falta Hoje ele é muito Reduzido Precisa ser feito gestão Precisa realmente Administrar Precisa ter comprometimento E eu diria Poderia acrescentar É que há muita coisa Por fazer Há muita coisa Por fazer E espero Que as palavras Se tornem realidade Que elas realmente Se confirmem Que elas realmente Sejam Do dia a dia Que vão pra prática Que vão Que vão fazer Com que ocorra Essas ações E eu vi Hoje de manhã O Henrique Meirelles Dizendo Se você der mais Do que você tem Você vai quebrar E quem paga Essa conta É o povo E nós estamos Cansados de quebrar É muito fácil Querer fazer as coisas Vontade se tem Só tem capacidade De fazer E só se vai ter capacidade Se a gente Zelar por cada centavo Por cada recurso Que ele Chegue exatamente Na ponta Que ele chegue Exatamente no local Você não tem mais tempo Esse modelo Está falido Que se fez até agora De querer fazer Agradar uma meia dúzia Não é possível É preciso fazer gestão É preciso fazer Com seriedade É preciso compreender Que o poder público Não é diferente De uma empresa Que o funcionário Tem que trabalhar Que ele tem que cumprir Que ele tem que dar Mais um pouquinho dele Que ele precisa Ele tem que estar À disposição Do cidadão Você vai para uma prefeitura Ou para um órgão público Para fazer para as pessoas Não para si É para fazer para as pessoas Essa é a missão E esse é o grande desafio Então eu diria que E acredito muito Apesar de alguns nomes Não me agradarem Porque pessoas Que estão extremamente Comprometidas Com investigações Com processos E assumir O ministério Isso me deixa Um pouco temeroso Mas eu quero crer De que Na postura do Michel Temer Que agora é o presidente É um grupo muito forte Que a gente possa Ter os resultados Que nós esperamos E que o país merece E que o povo brasileiro merece Queremos também Agradecer a presença Do nosso artista Peter Falcão Peter Falcão Até na mesa redonda Os dois juntos Eles não se separam Eles não se separam Só a morte pode separar os dois Obrigado Peter Pela sua vinda Parabéns pelo sucesso de vocês Cumprimento aqui O renomado Prefeito lá de Tijugas O doutor Valério E faça a sua pergunta Por favor Só um minutinho Peter Dá uma ligadinha No microfone Está desligado aí Valeu gente Obrigado Boa tarde A todos da mesa Boa tarde Tadeu E boa tarde Valério Vamos fazer uma pergunta Em relação Em relação Ao tratamento De esgoto Que eu sou Meio defensor Da parte Das águas Doce De todo O mundo Então eu gostaria De saber Se tem algum projeto Sobre a Em Tijugas Da colativa Da rede De esgoto Falcão Se eu posso Se chamar É o que eu disse Numa pergunta Interior Nós estamos Fazendo o sistema De tratamento De esgoto Na cidade Pela primeira vez Na história Tijugas Começa A avançar Nós vamos ser A quinta cidade Do estado Em percentual De atendimento Em esgoto sanitário Para a população Só terá quatro cidades Na nossa frente Nós somos a quinta cidade E estamos fazendo Com recursos próprios E com financiamento Nós não estamos recebendo Recursos de graça A FUNASA Foi uma grande parceira Uma parcela Mas o grande montante É um financiamento Que já estamos pagando E a maior parte É recursos próprios Do município Nós vamos atender Sessenta e cinco por cento Da população urbana Do município de Tijugas Com saneamento básico E vamos colocar Em operação Oficializar realmente A inauguração Está prevista para julho Começamos já a operar No final desse mês No início de junho Fazer todo o trabalho De teste De ensaios E em julho Começar a operar Definitivamente Então é uma preocupação Muito grande A minha formação também Na área de ciências Ciências biológicas Daí eu tenho uma preocupação Muito grande Sou um defensor Do meio ambiente Nós já fizemos Muito bem A questão de água Nós temos água Tratada em toda A nossa cidade Inclusive Na área rural Não tem uma área rural Do município de Tijugas Que não tenha água Tratada De boa qualidade E abundância Então a questão do saneamento Nós temos coleta seletiva Então a preocupação nossa Com o saneamento No tipo de Tijugas É muito forte Essa foi uma prioridade Esse foi o carro-chefe Da administração De Tijugas Neste mandato A última terça-feira Ele participou também Do Tadeu Soares No programa Tadeu Soares No show Na rádio Mais Alegria Com o doutor Milton Mendes de Oliveira O doutor Milton de Oliveira Foi presidente da Eletro Sul Seis anos Seis anos Os caras não aguentam Um ano lá Não aguentam um ano Um ano Dois anos Aguentou seis anos Foi deputado federal Estadual E hoje é um renomado jurista Tem uma banca aqui Em Florianópolis E a outra lá Em Criciúma E o doutor Rogério Da CF Que está todas Duas quartas-feiras Do mês Com o Tadeu Soares Também deu um show Juntamente com o doutor Milton Eles dividiu assim A atenção dos ouvintes E dos internacionais Foi uma participação Muito bacana A democracia Respeito Um tom de voz agradável Isso foi muito bacana Tem sido o ponto alto Do nosso programa Lá da Rádio Mais Alegria E o doutor Orivaldo Já pediu que eu convidasse Essa fera aqui Para estar segunda-feira Lá com ele Segunda-feira Porque ele quer tirar uma foto Que o doutor Orivaldo É o rei da foto É o rei da foto Ele tirou com a Deliane Quer tirar agora Como prefeito Segunda-feira Segunda-feira Fica pensando Fica pensando aí Segunda-feira Com o doutor Orivaldo Vieira O rei da foto Então doutor Rogério Obrigado pela sua vinda Parabéns Pela sua condução Nas eleições agora da CF Não teve ninguém Que quis bater de frente com ele Porque o cara é uma sumidade Parabéns Cumprimento o doutor Valério E faça a sua pergunta Por favor Boa tarde 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 Também registrar Que hoje dia 13 de maio Também é aniversário da ponte Ercidiluz 90 anos de idade Um terço fechada Para o público Então Ao mesmo tempo Que a gente tem como Comemorar Também lamentar Que um terço da vida da ponte Não seja aproveitada Doutor Valério A questão da Da crise financeira Responsável fiscal Das prefeituras E tal Tem algumas prefeituras Que estão reduzindo Os salários de prefeitos E vereadores Como é que está Essa situação em Tijucas E qual é o seu posicionamento Sobre esse assunto Bom Tijucas Como outras cidades Tem sentido na pele A redução dos impostos Dos recursos Nas transferências Federais Nas transferências Estaduais Pior do que isso Os atrasos Pior do que isso É os atrasos Além de ser pouco Diminuir Tem tido atraso Nesse repasse Os recursos próprios Também tem sofrido Muito com isso Nós estamos Fazendo redução Em cargos Nesse primeiro momento Cargos comissionados Durante a semana Que se passou Já não fizemos Vamos fazer Na próxima semana Mais algo ainda Se preciso for Nós também Faremos cortes Ou redução Em junho Nós pagamos A primeira etapa Do décimo terceiro Nós adiantamos Exatamente Para poder Ter fôlego Graças a Deus A gente está fazendo Um esforço Muito forte Mantendo em dia Os fornecedores A folha de pagamento E não paramos Nenhuma ação Na cidade Precisa ter coragem Precisa cortar Aquilo que se pode cortar Aquilo que possa ser Fúper Horas extras Reduzindo o máximo E pedindo a cooperação Daqueles que ficam Que possam trabalhar Um pouquinho mais Que possam fazer Um pouco mais de dedicação Em respeito Ao sur Ao trabalho Aos impostos Que as pessoas Que trabalham Contribuem Para que a gente Possa manter Funcionando E dando a resposta Para a população Podemos também Agradecer a presença Do nosso renomado Galdério Galdério O tema de Galdério Aqui em Santa Catarina Ele é o Poliposismo Ele é o número um Obrigado Raul Obrigado Jandir Rodrigues Pela sua venda Cumprimente o prefeito Valério E faça sua pergunta Por favor Boa tarde Tadeu Boa tarde Nobre prefeito Satisfação em tê-lo Novamente Boa tarde Os amigos da mesa O senhor E a senhora aí de casa Tadeu Se me permite Eu quero mandar um beijo Com a moça querida aí Que é uma locutora De uma emissora Da Guararema Que domingo Ela balançou a Guararema Com a música do Jandir lá Aquele beijo Simone Você é linda Você é carinhosa Você é demais Aquele beijo Nobre prefeito Sabemos que o senhor É um batalhador Eu tenho parentes lá em Tijucas É Sei que o senhor luta muito Para a cidade É um batalhador mesmo E E pensamos Eu torço pelo senhor Que lá sai aquele hospital Que a gente bate Tanta tecla Aqui naquela região Que seja E eu torço Que seja Por Tijucas Porque eu tenho familiares Que qualquer coisa Tem que entrar no Atupique Vim para Florianópolis Eles A minha gente Depende Junto com a população Desses Locomoção para cá A minha pergunta É a número 23 O nosso Governador O qual eu respeito muito E tenho um carinho Grande por ele O senhor João Raimundo Colombo Tem visitado o senhor Levado alguma coisa Em termos assim Do que Os próximos passos Para Tijucas Para o senhor Por gentileza O governador Que eu prezo muito Tenho respeito Eu recebi Apenas uma visita Do governador Nesses três anos E quatro meses Eu esperava Um pouco mais Do governador Esperava um pouco mais Do governador A dificuldade Que A história Do município De Tijucas A sua contribuição Política Econômica Me parece Que merecia um pouco mais Do município de Tijucas O município de Tijucas Tem sido um parceiro Sempre para o estado O município de Tijucas Tem um presídio Ninguém quer receber O município de Tijucas Tem um presídio Que atende A grande parte Da região Da grande Florianópolis Nós precisaríamos Ser olhado um pouquinho mais Não estou aqui Fazendo uma crítica Do governador Mas o município de Tijucas Para a sua história As empresas Que lá tem Que tem uma contribuição Grande para o estado Na área de saúde Nós precisamos ter Um pouco mais de apoio Nós temos um hospital Que é filantrópico Que é Governado Administrado Pelas irmãs Da divina providência E que precisam Como tantos outros Precisariam um pouco mais De atenção Ou seja Nós precisaríamos De outras especialidades De mais repasses Vou te dizer Que eu estou fazendo Uma reforma Numa ambulância do SAMU Que já não tem mais condições Porque o governo do estado Não consegue nos repassar Uma ambulância Do SAMU Que é um serviço Essencial Ou seja, indispensável Que nós atendemos Municípios vizinhos E que os encargos Ficam só Sobre o município Sede Isso precisa ser olhado Com mais carinho Com mais atenção Principalmente Na área da saúde Queremos também Graças a presença Do nosso renomado Cantor Compositor O nosso arquista Rogério Blum Seja bem-vindo Cumprimente Teu amigo Prefeito Doutor Valério E faça a sua pergunta Por favor Boa tarde Tadeu Soares Boa tarde Amigos da mesa Boa tarde Amigo Valério Prefeito De Tijucas Convidando a todos Que segunda-feira Dia 23 Estaremos na festa Nacional Do Pinhão De Lages Mas antes disso Estaremos fazendo Uma turnê Essa semana Começar amanhã Vamos a Balneário Camboriú Itajaí Penha Nas rádios Visitando amigos E também com Junho e Julho A maior dupla do estado De Santa Catarina Em breve visitando O programa Tadeu Soares Gravar programa de televisão E rádio Lá em Joinville Prefeito O senhor sabe Que a nossa área É a música Eu queria perguntar Mas hoje Nós temos de mudar Um pouco O foco Aqui está O PMDB Foi o primeiro estado De Santa Catarina Do estado Do Brasil A se envolver Com o Temer A apoiar O seu projeto O amigo acha Que ele vai sair Fortalecido Vai ser Aquilo que o amigo Falou sobre o governador Será que As pessoas vão entender E ser grato E fortalecer O estado De Santa Catarina Eu não tenho dúvida Disso De que O estado De Santa Catarina Pela sua postura Dos nossos Políticos Dos nossos representantes Em Brasília E aqui também No estado Dando Uma demonstração Pioneira Sendo Primeiros A tomar uma decisão De dizer que apoia A retirar os cargos Do governo A se afastar Do governo Pela postura Eu acredito E aí vou citar Aqui a figura Do ex-governador Paulo Afonso Que tem uma ligação Muito forte Com o Michel Temer Hoje presidente Do qual foi secretário Em outras oportunidades Que o estado De Santa Catarina Poderá ser olhado Diferentemente Não diferente Dos demais Mas com Um olhar De responsabilidade De compromisso De seriedade Que o estado De Santa Catarina Tem E o presidente Da república Neste momento Possa reconhecer Essa atitude Essa grandeza Do estado De Santa Catarina Neste momento Tão importante Que o estado Precisa ser Reconhecido Por tudo Que tem feito Não tenho dúvida Disso Que a gente Poderá Lograr No bom sentido Recursos Merecidamente Para o estado De Santa Catarina Miriela Por favor A sua segunda Pergunta A minha pergunta É de número 14 Valério O senhor É a favor Da redução Da maioridade penal Eu sou a favor Da redução Da maioridade penal Não é possível Nós caminharmos Desta forma Ou seja Nós não podemos mais O cidadão Hoje Está matando Com 10 anos Com 12 anos Ou seja Quando ele chega Com 18 A partir deste momento É É que ele Tudo que ele Cometeu até ali Ou seja Ele Suprimiu Ou seja Ele desapareceu E esse cidadão Depois de ficar 4 ou 5 anos Nesse caminho Ou seja Dificilmente Se vai recuperar Não que eu quero Que esse cidadão Esse jovem De 16 ou de 15 anos Que ele vai Para o mesmo local Daquele adulto Ele precisa ter Um tratamento diferenciado Mas não pode ser Da forma como está Ou seja É preciso ter responsabilidade O cidadão Com 15 anos Com 16 anos Ele precisa Ter responsabilidade Dos seus atos Ele precisa ser Ser responsabilizado Por aquilo que ele faz Não pode ser Da forma que está É naturalmente Que os nossos presídios Nossas cadeias Ou aquilo As penitenciárias Naturalmente Que não estão preparadas Para essa juventude Ou para Um novo modelo De crise E principalmente A questão da droga Que tanto assola Que tanto Nos consome Que tantas vidas Nos ceifas Nós vamos trabalhar Diferente Agora Tem que ter Um tratamento Ele não pode ser impune Ele não pode De cidadão Abordar Como ocorreu Essa semana Não sei Ter a vida De um jovem De 19 anos Sem mais Sem menos E aí A gente vê No país inteiro Eu sou favorável A redução Da maioridade Mas com critérios Com critérios Nascimento Pegar do jeito que está E botar dentro Dos presídios De cadeira Ele precisa ser Responsabilizado Precisa reduzir Essa maioridade Essa é a minha visão Regue da Casa Amarela Por favor A sua segunda pergunta Na sua visão Prefeito Foi Foi golpe Ou foi crime Não O que a gente lê E que acompanha Não há golpe Não há golpe Ali houve crime Houve Desvirtuamento Vamos dizer assim Não se cumpriu Estou dizendo aqui Que ela roubou Agora Ela não cumpriu Aquilo que a legislação Estabelece Ela ultrapassou Os limites Que a lei Estabelece E todos nós Estamos sujeitos A isso Nós cumprimos A legislação Se eu gastar hoje No meu município Mais do que 54% Com folha de pagamento Eu estou cometendo um crime Eu estou cometendo um crime A lei diz que eu não posso Gastar mais Eu tenho que atender isso Eu tenho que atender Por exemplo No mínimo 15% Para a educação O meu gasto Ele ultrapassa Se eu fizer menos Do que isso Eu cometi um crime Eu tenho que gastar mais Ou no mínimo 25% Em saúde Em educação Perdão Saúde 15% E educação 25% Se eu não fizer isso Eu cometi um crime Eu sou julgado E sou penalizado Por isso Não tem dúvida De que houve exagero Vamos dizer O governo federal Gastou mais do que tinha E mandou o banco pagar Esse é um dos crimes Que ela é bastante caracterizada Somos sabedores Por favor A sua próxima pergunta Minha pergunta É referente É que na verdade Agora os olhos São todos focados Ao presidente Temer Mas nós Acompanhamos O começo E nós vimos Uma grande Irresponsabilidade Que aconteceu Ali no Congresso Nacional De muitos deputados Que não tem Preparo Nem para ser vereador E no qual Foram eleitos Pela população E foram colocados lá E ainda Por consequência Hoje Temos um presidente Que no qual Não tem a capacidade De poder Definir De poder Ter uma atitude A altura Do congresso Representante do povo Que hoje está lá Que de manhã Ele assina um decreto Chega de tarde Ele revoga Aquilo que fez Lidando com a nação Lidando com a população E brincando Numa situação Tão constrangedora E tão delicada Que estamos passando Como o senhor vê E analisa Os nossos representantes Que são representantes Dos próprios prefeitos Dos municípios De nosso estado Que no qual Muitos prefeitos Trabalharam para colocar Os deputados federais Como o senhor analisa Isso A nossa representatividade Eu Sobre o julgamento Eu acompanhei A votação toda Desde aquela Na câmara E depois Agora essa última No senado Mas principalmente É da câmara Nós estamos Muito mal representados Eu sou a favor Do processo Que ocorreu Quero frisar Que não tem nada Contra a pessoa Da presidente Dilma Nem contra o seu partido Mas as pessoas Que julgaram Grande parte Daquelas pessoas Que julgaram Não tinha a menor Condição de julgar Porque são pessoas Que estão sendo Investigadas Pessoas extremamente Comprometidas Extremamente envolvidas Com o processo Em todos os cantos O presidente da câmara O atual presidente O vice-presidente Que ocupa o cargo Neste momento Não é possível Aquela atitude Que ele tomou Viajar para o seu estado Conversar com o seu governador E vir com uma atitude Daquelas E tomar uma decisão Daquela Depois de todo Aquele trabalho E todos os julgamentos Frustar A vontade O anseio A esperança Da população brasileira Aquele cidadão Não tem a menor condição Não tem a menor condição De estar exercendo um cargo E aí me deixa Mais triste Quando se cogita No seu estado Que o governo O convida Para ser secretário Nada mais Nada menos Assumir a secretaria Da educação Do estado Do Maranhão Isso é lamentável Infelizmente Mas quando se vota No cidadão Não está escrito Na sua peça Se ele é um cara sério Ou não Claro que a população Precisa analisar isso Quando se vota Em alguém Precisa fazer Uma retrospectiva Fazer uma análise Da atitude Da história Desse cidadão Infelizmente A população Grande parte Da população Não faz Não faz Então nós estamos Grande parte Do nosso representante Não poderiam estar Nos representando Porque A sua A sua lisura A sua ética A sua moral Não está condizente Com o seu passado Ou com a sua Ele assume E depois Ele esquece De tudo isso E isso Ultrapassa os limites Ultrapassa a lei E nos deixa Em grande parte Envergonhados Embaixador da paz Por favor Boa tarde Prefeito Valério O senhor Na cidade Tem aumentado Bastante Sua popularidade Qual o segredo Primeiro Ser sincero Queria dizer Que você tem Que ser sincero Você tem que saber Dizer sim Na hora que é pra dizer sim E dizer não Na hora que é pra dizer não Quando for necessário Dizer E é isso Talvez O grande Eu imagino Que a grande Virtude de um cidadão É ser honesto Ser sério Ser verdadeiro Ser amigo Simples Não subir ao poder Não é porque ter uma caneta na mão Que você está acima de quem quer que seja Você não está acima da lei Ninguém está acima da lei Me parece A humildade A simplicidade O carinho com as pessoas E o respeito com as pessoas Me parece que essas são receitas muito simples Que qualquer um pode ter E que pode galgar vitórias nesse sentido Doutor Rogério Por favor Sua próxima pergunta Boa tarde mais uma vez a todos A questão da CPMF Tem uma possibilidade Da volta da CPMF Ou do imposto semelhante Como é que o senhor vê isso? Já que a proposta do CPMF Não é colocar todos Todos vão descontar Tem um limite Que uma boa parcela Parcela menos favorecida Dos brasileiros Não seriam atingidos Qual seria a sua opinião nesse sentido? Diante da situação que o país passa Quando eu falo em país Envolve prefeitura, Estado A população Quando se fala em país Para que a gente pudesse ter recursos Suficientes Ou pelo menos próximo daquela necessidade Eu até seria favorável Dentro de um certo período Até um país tiver uma estabilidade Mas que esse recurso pudesse ser Dividido Com Estados e Municípios Não que fique só com a União Essa é a grande dificuldade Que os Estados e Municípios têm hoje E vivem Porque a divisão é injusta Ela é ultrapassada Ela não pode ocorrer dessa forma Aplicar, por exemplo, impostos No caso aqui é a CPMF E esse recurso ficar com o governo federal Há dois meses atrás Numa reunião da FECAM Que era uma reunião deliberativa Na cidade de Joinville Nós optamos Na posição da FECAM Do Estado de Secretaria Que representa os municípios Ser contrário A criação da CPMF Doutora Ruth Por favor A sua próxima pergunta Prefeito Valério A gente sabe Como foi há pouco falado até Da penitenciária E o que é feito Das penitenciárias No Brasil inteiro É um depósito de pessoas Eu tive A condição de acompanhar Tem lá uma amiga A Tânia Que é trabalhadora Lá dentro Uma pessoa fantástica Com muito boa vontade De fazer as coisas Mas as coisas não acontecem Porque teríamos que Trabalhar diferente Ideias muito grandes Trabalhos De baixíssimo custo Com aquelas pessoas Que lá estão Para que a gente tenha Um retorno Daquelas criaturas Que são nossos irmãos Que podemos Cada um Qualquer um de nós Aqui numa hora Está numa situação dessa Somos humanos Né Então O que fazer Qual ideia O governo Já foi falado Que uma vez só Esteve lá Visitando O município de Tijucas E está lá O presídio O que que o senhor Tem para nos falar Sobre esse assunto Primeiro eu queria até Cumprimentar A jornalista Quando ela falou De menoridade Não só Menoridade Mas essas crianças Cometem Delitos E jovens Adolescentes Na grande maioria Pela falta De oportunidade Pela falta De carinho De apoio Nós não vimos Mais na nossa cidade Eu tenho procurado Fazer isso Mas eu falo No geral Talvez aqui Onde é que está Aqueles campinhos De futebol Onde as crianças Brincavam Onde elas pudessem Ter um local De encontro De brincadeira Elas não tem Mais oportunidade Nós precisamos Oportunizar Essas crianças Foi tirado o direito De lazer De brincadeiras De espaços De convívio Nós tiramos isso Esse é um país Que tirou o direito E aí nós estamos Colhendo o resultado De infrações De agressões De violência Não é só Baixar A maioridade De trazer Não Nós precisamos Dar oportunidade E esses presídios Ou cadeias Ou as penitenciárias Elas tem que ser adequadas Nós vivemos Num outro momento Os crimes Os delitos Que são cometidos hoje São extremamente diferentes Daqueles que nós vivemos Há 40 anos atrás Há 50 anos atrás Nós precisamos avançar Nós ficamos na mesmice As ações ficamos na mesmice Nós precisamos oportunizar Se nós oportunizar As crianças Os adolescentes Com certeza Nós teríamos Uma outra sociedade Menos violência E mais respeito O nosso Renomado Artista O desembargador O desembargador É muito forte Mas é o nosso Representante Lá do De Viva Sul Antônio Carro Governador Calço Ramos E também de Tijucas Obrigado Raul Seixas Uma vez para a sua venda Você é um amigo Da gente Alguém que a gente Deveria trocar de moeda Pergunta 30 Pergunta 30 Que o discurso Que o discurso se torne realidade Se torne fato Que se torne concreto Então não é trocar uma moeda Não é só trocar o comando Nós precisamos trocar de atitude Nós precisamos mudar de atitude Nós precisamos fazer gestão Nós precisamos analisar Precisamos fazer conta Precisamos ter respeito Precisamos respeitar o recurso do povo Os impostos Precisamos fazer a contribuição disso Precisamos buscar E eu diria mais O governo que saiu Nesses momentos Esqueceu por exemplo Os americanos Na Europa Começamos a negociar Com todo respeito Nós começamos a negociar Com o Hugo Chaves Com o Cuba Com o Evo Morales Nós esquecemos Os países de democracia Países que poderiam ser parceiros De crescimento Alguém que tem menos Do que nós Não é a questão de uma moeda Não é a questão de troca de moeda Nosso artista Raul Mas sim de gestão De respeito De querer fazer De estar à disposição do povo De usar para o povo Não para si Conor, dilema-se por favor A sua próxima pergunta Obrigado amigo Tadeu novamente Bem lembrado aqui Dia 11, quarta-feira Fez um ano Do falecimento Do ex-senador Luiz Henrique da Silveira A sua opinião Doutor Valério Como líder Um líder político Catarinense Que existe No nosso meio hoje Obrigado Esse é grande desafio Esse é o que nós carecemos Neste país Se nós pensarmos No dia de hoje Para ser Próximo presidente Da república Numa eleição Que nome nós temos Eu acho que eu comentei Numa outra oportunidade aqui Ou no programa lá Da rádio Nós estamos extremamente Carentes de líderes De pessoas em que a gente E esse foi um líder Que o Estado de Santa Catarina Teve Não o Estado de Santa Catarina Mas era uma liderança nacional Um cidadão Que fez uma mudança No Estado de Santa Catarina Com um código ambiental Um código De Saneamento Vamos dizer assim De meio ambiente Para o Estado de Santa Catarina E que foi questionado No Supremo Mas que ele defendeu Isso aqui E aqui abriu as portas Para defender No país E que se fez lá Não sei se bom ou mal Não tenho ainda Um julgamento total dele Mas o código florestal Que era de 1965 E que ele tomou a frente Um grande líder E que fez com que No país Se fizesse Um novo código florestal Diante de um De uma semente Que ele plantou No Estado de Santa Catarina Então nós carecemos Quem é a nossa seleção brasileira Quem são os nossos Os nossos craques Da seleção brasileira De futebol Em outros esportes Quem é uma liderança Nós somos muito carentes Então nos faz falta O Luiz Henrique Que fez um ano agora Semana passada Teve uma homenagem A ele em Brasília Capitaneado até pelo Que administrou lá O Edinho Beza Aqui de Tubarão Que fez toda Essa cerimônia lá E conduziu Essa cerimônia em Brasília Nós estamos carentes Infelizmente No Estado de Santa Catarina Também Hoje Fica difícil Achar nomes Que a gente possa Abraçar Vocês viram como o prefeito Falou assim Com gosto Tubarão Quando falou com gosto Tubarão Isso me agrada Profundamente Igreja Batista Independente A sua próxima pergunta Por favor Prefeito Eu faço As perguntinhas Às vezes Meio picantes Por exemplo É sobre o Eduardo Cunha Aqui Aqui botaram Uma pergunta Uma piadinha Eu acho que é piadinha Se ele vai se filiar No PT Mas o senhor Não acha Que ele deveria Ser expulso Do partido Ah sim Não tem menor condição E ele é do meu partido Está na cilha Do meu partido Mas eu queria Antes dizer Ele tem que ser expulso Um cidadão daquele É cínico Ele se traduz Exatamente A palavra Cidadão cínico Chama-se Eduardo Cunha Cunismo Aos extremos Mas queria dizer Que ele desempenhou Um papel importante Com toda Só através Dentro da situação dele Como ele foi ameaçado Como ele foi colocado No paredão Ele tomou uma atitude Porque se não põe no paredão Ele não faria Então ele desempenhou Um papel importante Neste processo De absorver De aceitar Aquela denúncia Do processo de impeachment Da dimissibilidade E levar isso A frente Então ele desempenhou Um papel importante Ele desempenhou Com toda Mas ele não vale a pena Ele não merece Estar lá Cidadão Nós não merecemos isso O povo brasileiro Não merece Esse pessoal Nosso artista Suzy Vieira Sua próxima pergunta Ao vivo Por favor Obrigada pela oportunidade Novamente Prefeito Valério Qual é a sua grande obra Em destaque Qual o senhor acha Que está em destaque Eu vou te citar Duas obras em destaque Duas ações Duas vertentes Que eu trabalhei Na administração O foco na educação Muito forte Nós transformamos A educação De Tijucas Nós evoluímos Muito E aí Quando eu falo Educação Desde o ensino infantil Desde o maternal Nós Há dois meses Faz dois meses Eu entreguei Mais uma escola Para o município De Tijucas Com 320 crianças A nível de creche Vou abrir mais agora No meio do ano Até agosto Mais uma unidade escolar De ensino infantil Para 324 crianças Estou num processo De construção De mais uma creche Para mais 150 crianças Haverei de entregar Até o final do mandato Mas eu fiz uma transformação Junto com toda a equipe Com a educação Nós não olhamos A cor partidária Nós não focamos isso Nós trabalhamos Na legalidade Esse seria o grande Pela legalidade Nós fizemos uma reforma No plano de carga E salário Do município de Tijuca Levamos dois anos Dois anos e meia Trabalhando isso Com a equipe Inclusive funcionários Pessoas que já trabalharam No MEC Em Brasília Pessoas altamente qualificadas Altamente profissionais Junto com o colegiado Com os professores Com o sindicato Com a associação E nós transformamos isso Para te dizer Da importância disso Quando chegou na Câmara Os professores Fizeram uma comissão E foram pressionar Imediatamente Os vereadores Para que votassem E pediram Façam uma sessão única Grande projeto Que a gente fez Então essa é a grande Grande meta nossa Grande ação Na educação Do município de Tijuca A segunda A segunda é no saneamento Básico Nós levamos água potável Em toda a cidade Havia já um trabalho Muito forte Feito antes Mas nós avançamos Isso muito Na água potável Nós implantamos A coleta seletiva Em Tijucas Não é na cidade inteira Mas é um projeto Muito importante E o saneamento básico Em Tijucas Que é a rede de esgoto A coleta O transporte E o tratamento Do esgoto Estamos preparando Tijucas Para daqui a 20 anos Precisar água Nós estamos fazendo Uma rede nova Uma captação Para tratar a água Do Rio Tijuca Deixar prontinho Para o próximo gestor Numa estiagem Que possa ocorrer Nós estamos com o sistema Pronto para operar Imediatamente Olha o cara Deu um show Na Fena Ostra Em Florianópolis Deu um show Deu um show Deu um show Dia 23 desse mês Agora a festa do pinhão Aquele paque gigante Rogério Blum A sua segunda pergunta Por favor Não esquece de falar Abraço lá Para o Tadão Soares Não esquece né Sempre 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 Prefeito Não está aqui Mas uma coisa Que me chama Muita atenção Pelos meus 68 anos Quando não havia BR Nós iríamos Para Blumenau Curitiba Brasil acima Por Iguaçu Lá por trás E saímos lá Hoje Se tiver qualquer problema Na BR Para tudo A minha pergunta São duas Primeiro Por que não fazer uma Ponte Que possa ligar Mais acima Da BR Que venha sair Em Tiju Em Iguaçu Para facilitar Qualquer evento Que possa ocorrer Na BR Que de vez em quando Acontece E a segunda É o transporte Nós sofremos muito Com o transporte Coletivo No nosso Estado De Santa Catarina É muito deficiente Aqui na grande Florianópolis É uma vergonha Agora Lá Eu vejo Quando estou viajando As pessoas vão No ônibus Que vai para Curitiba Quais são as outras Empresas Que trazem as pessoas Para Florianópolis E vice-versa Que eu tenho vários parentes Também Morando em Tijucas Por favor Tijucas é servido Pela Catarinense Pela Reunidas Pela Biguassu Pela Praiana É É Navegantes Navegantes É E voltando um pouquinho Da 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 Ponte Ou desse desvio Tijucas já sofreu com isso A população do Estado De Santa Catarina É Quando o problema Na ponte Sobre o Rio Tijucas Na BR-101 Que neste momento Está em atividade Em recuperação Não está interrompido Mas sofre uma ação De Revitalização E segurança Nós temos uma ponte Que você conhece E passou Que é a ponte Bucão Viana Que diz os antigos Que é filha Da Ircílio Luz E que no dia 21 de dezembro De 2014 Adornou um pilar Portanto está interrompida A passagem sobre ela O município O município de Tijucas Está trabalhando E acredito Espero Que na próxima semana Nós possamos assinar O convênio Então Convênio do Estado Que recebeu Um telefonema Na última semana Do nosso secretário Da Casa Civil No turnê O projeto O projeto está pronto Tijucas Peter Falcão Por favor Bom Como estava Dizendo O prefeito Sobre creches E tal Eu gostaria de saber Se o prefeito Tem projetos Para valorização Da classe Dos professores É a 5 Esse Projeto Que nós fizemos Eu respondi A quem me perguntou Um pouco antes Esse foi Uma grande bandeira Da administração De Tijucas Valorizar o professor Nós Nosso plano de cargos De salários Hoje Que foi implantado No início do ano Ele está servindo De modelo Para outras cidades Ele foi elogiado Pelo Sint Que é o sindicato Dos trabalhadores No estado De Santa Catarina Pela qualidade dele Nós inovamos Eu vou citar Só algo Para ter uma ideia Só tem regência De classe Quem de fato Fica dentro Da sala de aula Isso é para valorizar O professor E nós fizemos Algo mais Além de outras vantagens Nós permitimos Que o cidadão O professor Que assessor O magistério Em Tijucas Com 20 horas Carreira de 20 horas Que ele possa Querendo Tendo vaga Ele possa Acessar mais 20 Ou mais 10 Sem prestar Um outro concurso Naturalmente Que ele precisa Atender alguns critérios Mas esse foi Um grande avanço Qualificando também O cidadão Que faz uma pós-graduação Que faz um mestrado Que faz um doutorado Que ele possa Que ele possa Ter seus ganhos Incorporado Ao salário base E nós pagamos Embora sendo Determinado Por Brasília O salário base Nós pagamos O piso nacional De salário E estamos atendendo A todos Todos indistintamente Que é A hora atividade Que são poucos Municípios Que atendem isso Que é um direito Do cidadão E o município De Dirigo Hoje Atende integralmente As horas Atividade Ou seja Aquele descanso Não descanso Mas aquele repouso Para que o professor Possa preparar a aula Que ele possa preparar A prova Que ele possa Se recompôr E trabalhar A sua atividade Fora de sala de aula Mas ganhando Ele não tem Que levar As suas tarefas Não tem que ser levado Para a sua casa Para fazer Dentro do seu horário De lazer Não Ele tem Um tempo Reservado Dentro da sala de aula Dentro do colégio Para poder desenvolver As atividades Que ele vai Trabalhar Com os alunos Jandinho Rodrigo Por favor A sua próxima pergunta Obrigado Obrigado pela oportunidade Tadeu E quero dizer assim Ao nobre perfeito Que a inflação É uma loucura Está exagerado Todo dia Aumentando o preço E nós precisamos De educação No nosso Brasil No nosso município Na nossa rua No nosso bairro Na nossa casa Quando uma pessoa Chegar Uma senhora Aquelas senhorinhas Que a gente conhece O senhor conhece Uma dizendo para a outra Aumentou o preço Do feijão Aumentou o preço Da batata Da carne Mas não sabe Naquele aumento De 25% Que lá saiu 250 gramas De um quilo De 10% Saiu 100 gramas Quando isso aqui Melhorar Porque o povo Brasileiro É corrupto Por isso que está Essas pessoas Administrando nós Lá em cima Porque nós não sabemos Votar Nós votamos Não quero dizer Porque senão vão dizer Que eu peguei Uma cesta básica Mas o povo vota Por uma cesta básica Entendeu? Quando nós melhorar Isso aí Nós vamos ser um Brasil Que nós temos A sétima economia Do mundo Então nós temos Nós somos pequenos Nós somos grandes É só melhorar a educação E o pessoal E o pessoal raciocinar Que nós somos Muito grandes Nós vamos passar Na frente De muitos países A minha pergunta É, prefeito Estamos todo mundo quieto Chegou o inverno É a época Que mais acumula Água E o mosquito Da dengue Está por aí Sabemos da chikungunya Sabemos da zika Sabemos da Vem esse outro Vírus aí Da H1N1 Tijuca Mesmo assim Tem prestado Alguma coisa Nesse sentido Para o mosquito Tem alguma coisa aí Não, nós Nós não tivemos Focos Não tivemos problemas Nós temos Pessoas sendo infectadas Nós encontramos Algum foco Mas Sob controle Porque Tijucas É uma cidade Extremamente logística Ela tem uma logística Muito forte Nós somos Grandes transportadoras Muitas transportadoras Em Tijucas Então O bichinho lá Tão pequenininho Ele vem escondido Na carroceria Dentro de um pneu Dentro de um Lá Então nós Dentro de Tijucas Para dar uma ideia 174 pontos Monitorados Eu não diria Diariamente Mas semanalmente E alguns deles Diariamente Monitorados Esse trabalho De notificar A população De lixo Jogado De material De recipiente Terrenos baldios Temos feito Uma campanha Muito forte A prefeitura Fazendo isso Notificando Uma parceria Com a secretaria De obra Com a vigilância Sanitária Com a unidade De saúde Com a população Chamamos as entidades Civis As organizações As igrejas Toda a população No sentido De Develar Qualquer possibilidade De Sermos atacados Ou ter Problemas Dessa natureza Que nós não queremos Que tenha Nem aqui No nosso município Nem na nossa Vizinhança E agora No show da tarde Vem aí O Galdério Jandir Rodrigues Obrigado Especial Para o Tadeu Soares Pela oportunidade Podre de rico Para todos os amigos da mesa Você que está nos assistindo Muito obrigado Arrumei uma morena E levei pro meu ranchito Passei pela vizinhança Pra ver E como é que eu fico Ficaram tudo abismado Puxei ela pro meu lado Me senti poder rico Essa eu quero cantar Lá no pirão com linguiça Ainda é prefeito Depois de um mês e meio Que eu tava vendo a morico Fui falar com o pai dela Pra deixar tudo bonito Dei uma telefonada Hoje eu chego no seu sítio Peguei o meu carro velho Fiz ele pegar no grito Ela cheia de alegria Eu falei para a guria Me senti poder de rico Grande Daniela Cimento Sindicalista dos bons Grande pastor Nobre prefeito Padre Soares Chegamos na casa dela Eu me sentindo permito Apretei a mão do velho Num gesto muito bonito Lagoa ele piscou pra velha Mandou chamar um casito Se reuniram com o xixu Vai apartar um coisito No meio desta lambança Veio o clima da prestança Me senti podre de rico Dá até pra se balançar Fiquei por perto do velho Pra nós ir molhando o bico Começou com tal que tinha Terra, gado e outro ciclo Cheguei mais por perto dela Vou casar com esta donzela Me senti poder de rico Vai por Ronald Leves Ok Jardim Rodrigues E daí, Alutinho? Tranquilo aí? Super tranquilo Sabe o que eu estava pensando agora? Você sabe o que eu estava pensando agora? Não, não tenho nem ideia E tanto você se apresentar aqui Nesse palco dinâmico Dinâmico As pessoas já sabem a tua música Já decoraram a tua música Vê que é impressionante É aquilo que eu falo de sequência Todo dia eu tenho que escovar o dente de manhã Meio dia, noite E também após as refeições Que a gente mastiga alguma coisa Pra não ficar com aquele mal-hábito Porque mal-hábito é uma coisa muito ruim Mal-hábito, não é? Ah, é horrível, mal-hábito Tá se entendendo o que eu falei pra ti? Entendesse ou não entendesse? Esse chapéu adeus custou mil reais Mil reais, hein? Mil reais, hein? Tu falasse da linguiça Tem que se cantar lá É Teste da linguiça Tô cutucando o homem aí Vocês me dão pra lá Então Ok, tá tudo bem? Graças a Deus Ó Tu das no show Essa música é uma música bacana E aquilo que eu falo é verdadeiro, né? É aquilo que eu sempre falo Falo pra vocês Tem que ficar Tem que ficar batendo Bate, 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 bate Aí a pedra quebra Claro E o nome dessa música aí? Podre de Rico Com Jandir Rodríguez Podre de Rico? Podre de Rico E quem é que fez essa música? É a minha Que maravilha E o telefone pra shows? 9917-2472 E você ganhou? Facebook Jandir Rodrigues Galdério Jandir Rodrigues Galdério Vamos aplaudir Vamos aplaudir, gente Vamos aplaudir Vamos aplaudir Às vezes a gente não valoriza O nosso vizinho Mas o nosso vizinho Ele é pré-candidato E não vai lá pedir o nosso apoio Hoje nós temos aqui gente Que se esforce Que ralo pra caramba E estão já Nos representando lá fora É a beleza do que a gente faz É a beleza do que nos encanta É por isso que a gente Por isso que nós nos encantamos Em procurar fazer sempre o melhor Ok? Ok? Então agora no show da tarde Hoje na rádio Mais Alegria Meu Deus A ela evoluiu muito, né? A evoluiu demais A dar um show Um show O programa com ela É uma beleza É uma leveza É uma leveza Agora Tem um programa Que eu estou gostando muito Lá na rádio Lá, né? Ontem com o doutor Jair Meu Deus Foi ele a esposa O cara é um fenômeno Doutor Milton Mendes de Oliveira Esse então Não é porque ele é do PT, né? É Mas ele é um PT Que é a voz dos catarinenses O cara fala com doçura O cara tem conhecimento E o doutor Orivaldo então Ele não enxerga mais Meu Deus Tem uma categoria, né? Agora vem a doutora Kátia agora, hein? Doutora Kátia Mulherão Ela fala sem palavras 99 é do marido dela Que maravilha É Tem uma clínica que é show de bola A clínica dela é show de bola, hein? Show de bola O doutor Rogerinho então Ele olha assim magrinho Não dá um centavo pra ele Mas quando ele abre a boca Ele dá um show Arrasa Não fica nervoso Não briga com ninguém Tem criatividade Elogia as pessoas, né? E o doutor Viegas O doutor Viegas tem problema de pressão alta E dá um problema também De... Não é que é aquela... Tem que tomar ursulina Não é que é? Diabetes Diabetes Entendeu? E tem o doutor Manuel Dias, né? Ah, o doutor Manuel Dias É um gênio Um gênio E tem agora um cara aí No supermercado Comper, né? Se não contrata Mas não apareceu ainda Mas já pagou a primeira Então tá bom Tá bom Então tem essas coisas, né? Que a gente... Que motiva a gente A gente pra fazer, né? E eu ainda sou um daqueles últimos moicanos Que eu ainda perco noites Pra procurar fazer uma coisa bem feita Perco noites Essa semana, por exemplo Eu acordei cinco, quatro e meia, seis horas Hoje eu digo que eu acordei cinco e meia Pra ver se tava tudo certinho Que o homem vem lá de Pijuca Que é um cara renomado, né? Já participou de várias mesas com a gente, né? A gente atende bem Mas ele também é intelectual Isso tudo nos anima, né? E também eu fico preocupado Se ele também vai vir na nossa mesa de hoje Porque ele é um cara diferenciado, né? Ele tem duas mesas no ano Ele tem duas mesas no ano Mas esse também tem duas mesas no ano Tem duas mesas no ano, né? E ele fica ali quase duas horas sentadinho Não gêmeo Porque o joelho dele já tá cheio de prótese O joelho dele é cheio de prótese Tem que ter uma academia na casa dele, né? Mas também tem uns gatinhos também Que ficam massageando o joelho dele lá Entendeu? Então é assim Essa é a história verdadeira que eu falo pra vocês Hoje eu acordei de madrugada Pra ver se tava tudo certinho e tal, né? A gente se preocupa com isso Porque televisão é a imagem Hoje eu mandei a minha esposa Passar bem A melhor camisa que eu tenho E eu me preparei muito pro programa de hoje Porque hoje é uma excelência que vem lado Que vem lado de Tijucas O cara é renomado O cara tá fazendo coisa que ninguém faz Que é a parte do saneamento Que não aparece E olha a capacidade do cara Mas o que eu quero dizer pra vocês Esse cara que tem duas mesas Duas mesas Também é nosso assinante É graduado em educação Ex-delegado de polícia E hoje tem um escritório lá No Dias Velho Tem dez salas lá E a melhor parte da história dele Que ele chega na janela E vê toda a Bahia Toda a Bahia Inclusive uma ponte que ele já projetou E mostrou pra mim Portanto eu peço que ele cumprimente O nosso convidado central O prefeito de Tijucas O modelo de gestão Modelo de gestão Ficha limba transparente Transparência Eu peço que ele cumprimente o nosso prefeito Três passos que temos à frente Recebemos aplausos Doutor Avani Serafim Santana Boa tarde Adeu Obrigado Não sou merecedor de todos esses indicativos Mas agradeço Cumprimento aos nossos Colegas aqui Essa família Show da tarde Que é mais um prazer É muito prazer Mais uma vez estar aqui com os senhores O senhor prefeito Já tínhamos participado em uma mesa anterior Então a gente já E os telespectadores Prefeito Ele sempre larga pra mim Essa situação de último aqui Porque a gente abaca Mais ou menos Aquelas colocações feitas E formula Questionamentos Que são interessantes De esclarecimento Pra que se aprendam Realmente o senhor É exemplo de administrador E esse exemplo E nós sabemos que Educação é base É o básico Eu vi o senhor mencionar Que os senhores têm problemas O efetivo Segurança lá Não é o suficiente Como não é O Estado Que está com problema Geral E foi demonstrado Na Assembleia Mas mesmo assim O Estado Gasta fortunas Fazendo publicidade Mostrando artista Se intitulando Policiais militares Intitulando peritos E aparece Tanto na propaganda Na televisão Gastando dinheiro Quando deveria investir Realmente no efetivo E no resultado Mas lamentavelmente Nós vivemos de marketing Nesse país hoje Vivemos da propaganda Nós vivemos uma propaganda Agora A pátria educadora Que ao que parece Ela não apareceu ainda Quando se pensou Em fazer isso aí Deveria-se realmente fazer E objetivando Essas situações Eu vi o senhor colocar O seu plano de educação A preferência Isso é uma grande coisa Pensar dessa forma Porque os dois Objetivos Alvos O senhor ataca Realmente Eles não rendem votos Esgoto Está enterrado Ninguém conhece Ninguém vê E ninguém Por isso aí E Educação O aluno Não vota E o pai Não está interessado Também sim Tá Mas Baseado nessas duas Tanto A educação Se Há problemas E o senhor mostrou Não há problema Ao menos Na educação De nível básico Tá E Na segurança Também os municípios Poderão complementar Já que é um dever do Estado Poderão complementar Com as suas guardas municipais Então eu queria lhe formular Há duas perguntas Nesses dois temas Se o seu município Já tem a sua Guarda municipal Para complementar A segurança Se existe E segundo lugar Eu gostaria de saber Se há uma implementação Na escola Tempo integral Isso é o importante E profissionalizantes São os dois temas Que eu gostaria Que o senhor abordasse Em relação ao seu município Afinal de contas O senhor é um exemplo Do administrador E realmente A porta Dos dois problemas O seu município Eu sei que tem Aqueles problemas Que todos os municípios Têm Quando tem Na sua sede Um presídio Regional Como é o caso Dos senhores Sobre a educação Que é um pilar De toda a sociedade É a educação Isso Nós não temos Qualquer dúvida Por isso Nós atacamos Avançamos Muito Trabalhamos E ainda Continuamos Muito firmemente A escola O período integral Ela demanda É interessante É importante Que é o contraturno Como se chama Outros programas Mais escola Mais educação Tem vários programas Infelizmente O governo federal Não consegue mais Repassar recursos Para que a gente Pudesse fazer Esse período integral Ou seja Mais educação Que é um projeto Fantástico Que nós temos Continuamos ainda Tivemos que reduzir Esse ano Porque não recebemos Os recursos necessários Mas nós implantamos Nós temos Novas escolas Em período integral Continuamos Reduzindo um pouco Ali Por conta De recursos financeiros Mas ela continua No sentido Da segurança Como disse aqui Havia um concurso Feito já Eu chamei Esse pessoal Para trabalhar No setor de trânsito A nossa Não é a guarda municipal Mas é o agente de trânsito Que também tem o mesmo papel Não é uma guarda armada Mas sim No sentido disciplinário De poder atuar Juntamente com a polícia militar Dando suporte Essa equipe Que foi chamada agora Eram 15 funcionários Veio oito funcionários Estamos num treinamento Iniciamos na última Segunda-feira Serão 30 dias de treinamento Com o psicólogo Com o pessoal da polícia militar Para que a gente possa Contribuir A ajudar A nossa polícia militar A nossa população No sentido de Nos dar mais segurança Então nós estamos fazendo Nesse sentido Também de ajudar O governo do estado A segurança No município de Itijão Que é uma grande parceria Todos nós Vamos ficar de pé Inclusive o nosso Convidado central Também mais uma vez Mais uma vez Parabenizando a Prima TV Os nossos chamam Lá em cima do Marter Hoje nós estamos sendo Gerenciado Pelo nosso diretor Doutor Luiz Vieira Obrigado Doutor Luiz Vieira Pela sua Pela sua sensibilidade E queremos Cumprimentar Todos As pessoas Que escolheram O município de Itijuca Lá para Viverem Trabalharem Enfim E cumprimentar Também todos os Secretariados Os vereadores E agradecendo A vinda Do nosso prefeito Que é o maior Para todos nós Tendo um prefeito Que é ficha limpa Que é graduado E hoje é um modelo Em termos de gestão Obrigado Prefeito Valério Você vai ter dois minutos Para fazer uma fala Sobre as perguntas E depois já emenda Para as suas Considerações finais Eu peço que dirija Até o centro Recebemos Aplausos Bom Eu quero Tadeu Soares Em nome Do município de Itijuca Fazer um agradecimento Especial Muito verdadeiro A tua equipe A você especialmente A todos os colaboradores Ao público Que nos assiste Que nos acompanha Dizer de que Ser gestor É muito importante Mas é muito difícil Ser sincero Neste país Ser honesto Neste país Se paga um preço Muito caro ainda Eu não abro mão disso Mas é muito difícil E a gente paga Um preço muito caro Eu não serei Por exemplo Reeleito No município de Itijuca Não vou para uma reeleição Por ser verdadeiro Por ser honesto Por trabalhar Por fazer Uma obra Que prefeito Nenhum quer fazer Se chama esgoto Estou pagando um preço Muito caro Para fazer esgoto Na minha cidade Mas não abro mão Não retiro Não recuo Palmo No sentido De manter Essa linha Essa conduta De poder fazer Para as pessoas Eu só pensei Em fazer Para as pessoas Não pensei em mim Não tenho O sabor Dizer assim A grandeza De ser prefeito Por ser prefeito Tenho orgulho De ser prefeito Mas o meu maior orgulho É poder Deixar Algo importante Para a minha cidade Esgoto Educação Legalidade Respeito Compromisso De não fazer Nada de errado Tenho primado Por isso Todos os dias Desde o dia Que assumi a prefeitura E haverei De fazer isso Até o dia 31 de dezembro De 2016 E poder sair De cabeça erguida E olhar Sem vergonha De ninguém Sem poder baixar A cabeça Sem ter que fugir De alguém Este é o meu compromisso E isso é da equipe Portanto eu quero Dizer Ao amigo aqui De que hoje Dia 13 de maio Dia De libertação Da escravatura Que muito tempo demorou E que ainda muito Precisa ser feito Para poder Superar As desigualdades Que nosso país Ainda tem Dizer De que nós Precisamos muito De ser família Isto talvez seja A maior vitória O maior Legado Que nós precisamos A maior força Maior esperança Que nós pudemos ter E avançar Neste país E na nossa cidade De ser família De ter respeito Com a família De resgatar Os grandes valores Que só a família tem E precisamos Acima de tudo Acima de tudo E sobretudo Acreditar em Deus Saber que nós Temos um Deus E hoje Nós estamos lá Em Tijucas A festa De Nossa Senhora De Fátima Muito obrigado Agora Vocês Agora vão Agora chegou a hora Dos presentes Para o nosso Convidado especial Tchau Bem rapidinho Bem rapidinho Gente Bem rapidinho Bem rapidinho Parabéns Saúde Sucesso Amém Parabéns Parabéns Deus Quem quer sair Na fotografia Agora não se mexa Não se mexa Quem quer sair Na fotografia Quem quer Não fala isso Não fala isso Não fala isso Raul Seja aqui Raul Seja rapidinho Aqui Da hora de fazer Uma foto Junto com essa Figura Isso Aqui Aqui Lá de dois cantores Silêncio 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 Não vou perder Eu vou Eu não sei o que Eu vou falar Fico falando 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 aqui Jandir Olha aí Jandir 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 ali Agora aqui A doutora Ruth A doutora Ruth Doutora Ruth Doutora Ruth Aí 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 agora Agora clique Clique aí Clique 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 Ok Agora agora Calma Calma ali meu filho Calma aí Que pressa é essa Doutor Jandir Pode sair por favor Raul Seixas Pode sair Raul Seixas Falcão vem aqui Vem aqui Por favor Rapidinho É que é Peter Calma 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 Aqui ó Agora tu vai levar Essa princesa Até a sua fortuna Mas direitinho Como fosse uma sociedade Tá Direitinho A doutora Suzy ali Vamos aplaudir gente Bom Eu pensei que Eu não vou Eu não vou Mas já aceitou Aceitou Agora a doutora Ruth Vai levar essa personalidade Até a sua fortuna Vamos aplaudir gente Vamos aplaudir gente Bacana 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 Pode sentar por favor Agora no programa Show da tarde da Prima TV Vamos aplaudir o nosso embaixador da paz Um minuto Boa tarde a todos os ouvintes A grande alegria ter o prefeito Valério aqui Ele deu um show de grande gestor Honestidade, capacidade, conhecimento Está preocupado com a sociedade E cada dia que nós percebemos E cada dia que nós percebemos Foi na segunda vez Eu tenho certeza que A mesa Esse show Tem muito mais luz Muito mais luz Muito mais alegria E saber que podemos contar Os gestores De grande capacidade Inteligência E que realmente Quero bem No seu município Mas parabéns E obrigado pelo seu presença Agora chegou a vez Da consultora empresarial Doutora Ruth Vieira Um minutinho também por favor Vamos aplaudir lá Valério, obrigada Pela tua presença Aqui novamente na mesa E te desejamos Muito sucesso Como gestor E como pessoa Que tu passas pra gente Essa questão de família A questão de gestor Muito bem comprometido Com a sua comunidade Muito obrigada Agora chegou o momento Que o nosso convidado central Se ele desejar Utilizar sua fala novamente Ele vai ter essa oportunidade Por isso Vamos aplaudir A nossa liderança Joy Passos Um minutinho, Joy Boa Tadeu Falar sobre o prefeito Valério Realmente é um É muita satisfação É muita competência É uma pessoa que tem realmente Algum comprometimento Acima de tudo Com a sua comunidade Com seus munícipes Com o seu município Uma pessoa de uma transparência É muito grande E um gestor acima da média Eu te pergunto Valério Em algum momento Eu espero que as notas continue com o Tadeu Soares Agora eu estou aqui tentando ver aqui Ver aqui Algum mandalha Saber qual é a próxima programação Quem é que eu chamo Quem é que eu chamo agora Quem é que eu vou chamar Enquanto eu não vejo a nossa produtora Eu quero convidar vocês Eu quero convidar vocês para hoje Hoje é a tarde Hoje é a tarde Não Hoje é a noite Quem é a próxima vítima Quem é Já está aí prontinho Já está É isso aí É isso aí Vem aí com o novo visual O poeta Robinho Obrigado mesmo Você é maestro E agora O final The final curtain My friend I'll say it clear I'll stick my keys I wish I'm certain I've lived A life that's full I've traveled Each And Every Highway And More Much more Than this I Did it I did it My way With I had A few But then Again To To Dimension I Did What I Had to Do And So It Grew Without Exemption I Fland Each Shot That Pours Each Careful Step Along 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 By Way And More Much More Than This I Did It My Way For What is A man What has Is Got If Not Him Self Then Is Not To Say The Things He Truly Feels And Not The Words Of One Who Is I Face To Love To Love Any My Way I I loved, I loved and cried, I had my fill, my shadow, losing, and I was still so silent, fine, oh, so amusing, so think, I did all that, and I say, not in a shy way, oh, no, oh, no, not me, I did it my way, yes, there were times, I'm sure you knew, when I'd be tough, much more than I could chew, but we know, when there is doubt, I eat up, and spit it out, I face it all, my eyes to toe, and in my way, my way, yes, it was my way, ok, 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 aí garotinho, parabéns, vamos aí de novo, seguinte, ele entrou lá no meu camarim, eu nem reconheci o cara, ô Solange, quem é essa, quem é essa pessoa, quem é esse bonitão, esse é o Rô de Lemos, tá aí tudo bem, tranquilo? Melhor, vai graças a Deus, cara, é o seguinte, tu não pode nos abandonar, nunca, jamais, é o que é o Rô, escuta, 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 escuta primeiro, tá, o Rogério teve hoje aqui, ó, essa cara aí, esse cara aí, ó, hoje ele não cantou, mas ficou ali sentadinho, já não é, não se ajuda, não se ajuda, não se ajuda, tamo junto, quando eu estou aí fisicamente, eu estou em espírito, e você quer? Rô de Lemos, vamos aplaudir o Rô de Lemos, você está ali, 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 ô, Mirelle, vem aqui, Mirelle, deixa eu te ver aqui, ó, vamos aplaudir a Mirelle, Vira pra lá, por favor, ó, tudo, segura o microfone, tá, tudo que eu vou falar, tu vai te falar, tá? Tá bom. Agora, agora, no show da tarde, no show da tarde, uma surpresa, uma surpresa, para nós que estamos aqui no palco, para nós que estamos aqui no palco, e para essa galera que estão aí nos prestigiando, e para essa galera que estão aí nos prestigiando, Aquele momento do encontro com o Criador. Vamos aplaudir, vamos aplaudir, calma, 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 Vamos, vamos aplaudir, o nosso querido pastor Taborda, O nosso querido pastor Taborda, que ele se dirija até a poltrona, que ele se dirija até a poltrona, Vamos aplaudir? Vamos aplaudir? Então agora no chão da carne Os 10 mandamentos Vamos ver agora Os 10 mandamentos Aí ó É muito difícil É muito difícil um programa Um programa que é dirigido pela direção Hoje nós estamos sendo dirigidos Pelo Luiz Vieira Vamos aplaudir Luiz Vieira Vamos aplaudir Nosso novo encontro na Rádio Mais Alegria Hoje às 18 horas Eu vou estar junto com essa fera aqui Meu Deus, ela está numa oratória Assim muito afinada, muito gostosa Muito direcionada às pessoas Isso que é muito bacana Nós ainda temos uma tarde muito gostosa Obrigado pelo carinho de todos vocês Que o nosso prefeito tem um bom retorno A Arte de Jucas E agora Para quem nós possamos fechar o nosso programa Com chave Porque deu tudo certinho Se der tudo certinho Então nós vamos agradecer E nós vamos agradecer Com quem? Com quem? Pastor Pastor Tabata Vamos aplaudir Luiz Boa tarde Boa tarde, amigos É sempre um grande prazer Poder comunicar uma mensagem Da palavra de Deus Para os nossos corações Prefeito, foi um grande prazer Estar com você nessa tarde Com os amigos da mesa Que eu tenho, às vezes, saudade Não posso estar sempre, infelizmente Mas é uma alegria muito grande Poder compartilhar Tem uma palavra de Deus Que me toca muito Que está na segunda epístola De Paulo Timóteo Capítulo 2, versículo 15 Que diz assim Procura Apresentar-te a Deus Aprovado Como obreiro Que não tem de que se envergonhar E que maneja bem A palavra da verdade Eu tenho pautado um pouco A minha vida Dentro desse princípio Dessa verdade Dessa declaração bíblica Eu sou pastor Há quase 40 anos Eu pastorei várias igrejas E cada igreja Quando eles convidam Eles olham O currículo Olham Fazem uma enquete Vê como que é A vida da pessoa E fazem uma grande análise A gente se apresenta E a gente representa A comunidade Então é muito importante Aquilo que a gente diz Se a gente pode viver Aquilo que a gente Que a gente diz E nós estamos vivendo Uma época no nosso país Bastante esquisita Bastante interessante De bastante revelações Mas uma Eu lido com palavras Eu lido com frases Com conceitos E um conceito Que me Afeta bastante Afetou bastante Nesses dias De impeachment Uma frase assim Eu fiz um erro Que todos já fizeram Como se isso fosse Uma inocência Eu sou um pastor Tanto tempo E tem tanto pastor Que faz coisa errada Que eu não aprovo E que a comunidade Não aprova A hora que eu fizer Uma mancada Na minha igreja A igreja vai simplesmente Dizer Não é esse o pastor Que nós queremos Porque não foi esse O pastor Que nós convidamos A minha esposa Vai dizer pra mim A mesma coisa Eu casei contigo Mas agora Zé Fini Meu amigo Porque nós temos Que ter uma honra Um caráter E o fato De que um outro Errou Não me dá o direito De eu cometer O mesmo erro O fato de que o outro Não foi punido Não é desculpa Para eu não ser punido Pelos erros Que eu cometo Nós vivemos Uma época De grandes revelações E é importante Que a comunidade Comece a aprender A se mobilizar Pelo lado da honestidade Da correção Eu li um texto Que eu achei bem bacana Que tinha por título Além do dever Um certo homem Foi convidado Foi contratado Para pintar um barco Um pequeno barco E ele pintou Aquele barco E foi embora Recebeu O seu salário Pelo serviço Feito Foi embora Uma semana depois O dono do barco O chamou Abraçou ele E disse para ele Olha eu quero Te agradecer muito E deu um cheque Vultoso para ele Ele disse Mas O que é O que é isso Ah isso aqui Eu estou te devendo Mas devendo por que É Mas eu já vou te explicar Eu pedi para você Pintar meu barco Mas eu não te falei nada A respeito de um furo Que tinha no barco E os meninos Foram Foram para alto mar Com o barco Pescar E eu fiquei em desespero Pensando que o barco Ia afundar E meus filhos Iriam morrer Minha surpresa Que quando eu voltei O barco estava inteiro E eu fui lá verificar Então você tinha tapado O buraco Mas era um Servicinho tão simples Tão Tão corriqueiro Que eu fiz Sem notar Não Não foi tão simples Eu poderia ter perdido Meus filhos Então essa é uma recompensa Porque você fez alguma coisa Além do seu dever Muitas pessoas Não conseguem fazer nada Além Daquilo pelo qual São pagos para fazer Nós somos uma geração Que precisamos aprender A enxergar as coisas A ver o que tem Que ser feito A mudar Nossas atitudes Também Para que as coisas melhores Possam Possam acontecer Nós precisamos Que essa nova Essa nossa geração Ela seja uma Uma geração Que pauta pelo correto Pauta pelo honesto Pauta pela mudança Muita coisa Está acontecendo no Brasil E eu achei legal isso Eu não estou falando Do impeachment Que eu acho Que tem que ser feito Mas não é isso Que eu estou falando Estou falando Da volta Da ética Estou falando Da volta Da busca Pela dignidade Estou falando De uma coisa Que nos alivia De saber Que o nosso Judiciário Se moveu Um pouco Estou falando De uma coisa Que nós precisamos Muito A gente andar Em passos Bastante Bastante seguros Eu ganhei A minha família Ganhou uma vez Uma ajuda De um candidato A prefeito Na nossa cidade E Eu perguntei Para ele Eu era visitante Na minha cidade Minha família Ganhou ajuda Eu era visitante Eu vi que ele Foi lá nos ajudar Eu disse O que você espera Com isso Ele disse Não espero nada Isso é Porque eu não vou Voltar em você Por uma razão Que eu não vou Voltar em você Eu não sou daqui Mas você espera Que eu me comprometa Que a família Se comprometa Com alguma coisa Não Não espero nada Eu apenas quero ajudar A sua família Porque eu tenho Muita afeição Pelo seu pai Que agora é falecido Muita afeição por ele E eu vejo Que ele não conseguiu Fazer o que precisava Vou dar uma ajuda Para a sua família Na verdade Ele acabou ganhando O voto de muita gente Por causa dessa atitude Mas porque ele Não esperou nada Eu fiquei muito admirado Com isso Fiquei muito admirado Porque geralmente As pessoas aparecem E compram O voto E as pessoas Vendem o seu voto E as vezes Enganam O candidato Dizendo que vão votar nele E não votam Porque existe uma corrupção Dentro do coração Do ser humano Nós precisamos aprender A sermos corretos A fazermos coisas Só para encerrar Falando do além do dever Quando eu morei Numa determinada cidade Tinha algumas pessoas Que eram meus alunos E eles sempre ajudavam E tinha outros Que nunca ajudavam nada Um dia eu fiz de propósito Eu convidei todos eles Para um churrasco Na minha casa E eu deixei lá Um rodo Jogado no chão Um deles passou Por cima do rodo E não fez nada O outro Passou por cima do rodo E disse Pastor Tem um rodo Caído ali Alguém pode se machucar Depois veio outro E simplesmente juntou o rodo E foi guardar As pessoas Querem ganhar coisas Querem receber coisas Mas não estão dispostas A fazer a sua parte A enxergar um pouco além Daquilo que está mostrando Que nós possamos aprender A sermos pessoas corretas Procura apresentar-te a Deus Em primeiro lugar Aprovado Comprei que não tem que se envergonhar Cuida do seu caráter E a minha tarefa É manejar bem a palavra É aprender a comunicar Aquilo que Deus está ensinando E é isso que eu gostaria de fazer Eu espero que Deus me ajude A poder fazer isso Enquanto Ele me der vida Enquanto eu tiver um ministério Que eu não venha envergonhar A ninguém com minhas atitudes É o que se espera de Carla Brasileira Isso é dever de cada um Não é privilégio Não é vantagem Não é glória pessoal É dever E a hora que eu não cumprir o meu dever Estou aí para ser disciplinado Ou por Deus Ou pelos homens Que Deus abençoe a todos Nós somos Todos participantes aqui Com muita honra do programa Do Tadeu Soares E você é convidado a participar conosco Na terça e na sexta-feira Se Deus quiser Obrigado